O que temos pra hoje é saudade Mas quem de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Vou, eu tenho, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos estão comichando pra ligar Final 15, 0, 4 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, tá um bem Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação vem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração No, não, não